Só lembrar pra vocês que eu fiz um canal novo pra testar o alcance ali, então a última música Geek ali, Imensidão, baseado no Armin, saiu lá e provavelmente as próximas duas ou três vão sair lá também pra fazer esse teste, tá? Então passa lá, dá uma conferida e bora pro vídeo! Começamos assim o react de hoje, porque estamos aqui com o meu mano, Pilar do Céu! Oi, sou eu. Sou Sky, gente. Prazer. É estranho. Me deixa. Esquisitíssimo, velho. O surgimento do lendário Raikwaza! É isso. Agora que o lendário Raikwaza já surgiu aqui no nosso react. Sky, sabe o que a gente vai fazer hoje? Você sabe, porque tá na sua tela, mas não tá na tela deles. Tá. A gente vai assistir o Seijinho. Nós assistiremos o vídeo do Seijinho. Seijinho é pica. Olha essa cara de quem não dorme há três dias e tá fumando três pedras de crack. Mentira, ele já teve mais olheira, mano. Ele até parecia insaudável. Eu não sou inscrito no seu canal pra você ser saudável, Seijinho. Eu quero que você durma três horas por noite e fique triste com o filme ruim. É isso. Porque é pra isso que a gente paga a internet, pra ver esse menino reclamar de filme. E é isso que a gente vai fazer, né? Você tá pronto? Tô pronto. A mentira é o nome do filme, eu não conheço. Espero que seja um filme novo. Porque aí vai fazer tendência, né? É isso aí. Bora. Você quer falar alguma coisa, Sky? Que você tá meio silencioso? Não, eu sou... Eu sou quieto mesmo. Late aí, por favor. Não, pelo amor de Deus. Não faça isso em público. Ah, em público. Entendi. Vão na DM dele pedir pra ele latir, gente. Quem nunca contou uma mentirinha besta que acabou se tornando uma mentira muito maior e agora você é legalmente obrigado a dizer em todo vídeo que você não é um policial de verdade e você não pode prender ninguém só porque essa pessoa é palmeirense. O filme... Como que isso aconteceu? Não, eu não entendo porque prenderia palmeirense, porque quando eu penso em palmeirense a imagem que eu tenho na minha cabeça é o cara classe média, assim, que tipo, anda de chinelo e bebe cerveja todo domingo e fala assim, meu, porque lá, mano, eu tô fazendo um business. Você consegue imaginar um cara da Faria Lima torcendo pro Corinthians? Não. Pro São Paulo? Não, pro São Paulo até dá, mas aí... Mas não tanto, entendeu? Mas e o cara que fala assim, meu, ele vai fazer um... Vou assistir o jogo do Verdão, meu. Não dá, desculpa. Tá bom. Mas pode prender ele por corrupção, então. Mentira é sobre uma dessas mentiras que acabam se tornando algo muito maior. Mas aqui, a protagonista que conta a mentira não só ajuda a aumentar essa mentira, como também se aproveita dela pra lucrar. Tipo aquelas pessoas... Tipo Matheus Juan. Exatamente. E qual que é outro youtuber? O maior músico da história. Pianinho lindinho. Conta MP3. Que vendem curso ensinando a ganhar dinheiro vendendo bolo. Propositalmente, não falam que a parte difícil não é fazer o bolo e sim vender ele. O que que eu vou fazer com tudo isso de bolo agora? E nesse filme, nunca fica claro por que a protagonista tá fazendo isso. Claro, ela tá ganhando dinheiro com as mentiras, mas ela não parece precisar de dinheiro. E ela também não tá se beneficiando com as mentiras. Muito pelo contrário, a vida dela tá se tornando muito mais inconveniente por conta delas. Então ela propositalmente deixa a vida dela muito mais difícil pra ganhar um dinheiro que ela nem precisa. Tipo o Zé Felipe. Quem é o Zé Felipe? Zé Felipe, mano. Você sabe quem é o Zé Felipe, velho. Não olha pra tela, Sky. Eu vou fazer uma pesquisa aí e você vai só ouvir, tá? Tá bom. Não olha pra tela. Fechei o olho. Você com certeza sabe quem é o Zé Felipe, mano. Esse cara aqui, ó. Calma aí que é a top pesquisa do... Calma aí, cadê? Aqui. Ó. Esse aqui, hein. Só ouve. Vou chorar, vou chorar. Ufa. Pelo amor de Deus. Eu peço respeito com a minha família, com a minha asmaria, com a minha virgínia. Ela sempre no corre trampando a mil. Sempre apanhando, mas nunca caiu. É fácil. É esse o Zé Felipe, você não sabe quem é. Pelo amor de Deus. Você não sabe quem é o Zé Felipe, Sky? Nada contra, mas... Você sabe ou não sabe? Essa é a pergunta. Eu não sei. O Zé Felipe fez essa música porque o Evaristo Costa fez um comentário no Twitter pra esposa dele. Pelo amor de Deus. Porque ela postou um vídeo mostrando que a criança queria ficar com a empregada e não com ela. Tipo, ela falou, vem aqui. Aí ela chorava quando ia com a mãe e queria que ia ia empregada. Aí o Evaristo Costa tweetou, mãe é quem cria. E aí ele ficou putaço. Pelo amor de Deus. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos voltar pro vídeo. Valeu, sou na esperança dele gravar um rap me criticando. De qualquer forma, vamos analisar a mentira. Mas eu respeito com a minha família. Pra nossa interminável coleção de garotas excluídas que gostam de livros e protagonizam comédias românticas. E os pais dela não ajudaram muito ela também. Olive é um nome muito bacana aqui no Brasil, mas em inglês significa literalmente azeitona. Quem que dá o nome da filha de azeitona? Mano, é que olive segue a mesma lógica de laranja. A gente chama a laranja de laranja e a cor de laranja. Eles chamam a azeitona de olive e a cor oliva de olive. Entendeu? Então é tipo... É como se ela fosse uma laranja. Pelo amor de Deus. Isso foi muito difícil de explicar, velho. Foda-se. E se ela crescer e realmente tiver peito pequeno, o bullying que vai ser com ela, é tipo dar o nome do seu filho de tic-tac. E tudo começa quando a melhor amiga da Olive, a Rhiannon, convida ela pra acampar junto com a família dela no final de semana. Mas a Olive não aceita, porque primeiro, que tipo de paz? Coloca o nome da filha de Rhiannon também. Que que todo mundo odeia suas crianças nesse filme? Segundo, ela não quer ir porque essa família é hippie demais pro gosto dela. Então ela inventa uma mentira. Ela diz que ela não vai poder acampar porque ela tem um encontro marcado com um amigo do irmão dela. O que é muito esquisito, porque até onde eu sei, o irmão dela tem tipo uns 12 anos de idade. Por que que você iria... Foda. Considerando que é um filme de adolescente na escola, deve ter 15. 16. Às vezes ela, né? É uma futura... É. Sair com um amigo dele. Que merda de mentira é essa? Aí na segunda-feira, Rhiannon quer saber de todos os detalhes do suposto encontro. Que a Olive teve. E a Olive mergulha ainda mais na mentira, dizendo que ela chegou a perder a virgindade nesse encontro. É uma mentira bastante arriscada. Mano, mas a mina é... Como que é o nome disso, Sky? Quando a pessoa é viciada em mentir? Mitomaníaco. Meu Deus do céu, mas que doença, velho. Ela só podia ter metido um... Ah, eu cheguei lá e ele não apareceu. Saca? Tipo, porra. A TV dela tem que inventar 5 mil horas de contexto. 5 mil, 13 mil horas de contexto. Dá graça. Porque se alguém descobrir a verdadeira idade do irmão dela, essa menina vai ser proibida de passar perto de qualquer parquinho da cidade. Mas ela mente, porque pela primeira vez na vida dela, ela se sente superior a sua amiga Rhiannon. Não sei porque que adolescente se sente superior a outro só porque ele perdeu a virgindade. Você já podia se sentir superior porque seu nome é muito melhor que Rhiannon. Porra é essa? Uma mistura de alumínio com Rhiannon? Rhiannon de metal? Vai se foder, velho. A única coisa que eu teria orgulho de ter perdido na adolescência era a vontade de me jogar da janela e cair em cima do carro do professor de biologia. E espalhar todas as minhas organelas citoplasmáticas no retrovisor dele, seja lá que bosta for isso. Mas o que a Olive não sabia é que a Mariane, a garota super religiosa da escola, tava escutando toda a história de como ela perdeu a virgindade enquanto ela cagava no banheiro. Nossa, amiga, mas é tipo assim, eu sei que a escola dos Estados Unidos assim não tem uniforme, mas porra... Vamos pontar as tetas pra dentro, velho? Pelo amor de Deus. Forçou a barra. Nossa, é, então, porra... Quer chamar a atenção? Manda pra uma melancina no pescoço. Ela cagava no banheiro. Muito bem que você já tá fazendo isso, mas... A Gona, obviamente, espalha pra toda a escola a suposta história de como a Olive perdeu a sua virgindade. Um garoto de 11 anos. Vamos lembrar disso. Foda, né? Saber que, na verdade, esta oliva é extra virgem. Pelo amor de Deus, filho. Azeite de oliva. Silêncio constrangedor. E, de repente, as pessoas só falam sobre a Olive, o que não faz sentido nenhum, porque até então eles nem sabiam da existência dela. Por que que agora eles se importam? Não sei, por que que ela é importante, velho? Eu tenho certeza que todo mundo que é fofoqueiro ali já deu pra três pessoas diferentes, velho. Oxi. É, porque é assim, a galera popular já comeu até a mãe da professora, velho. Entendeu? Persona 5. Persona 5, caralho. Com os meus amigos. O único status de virgindade que a gente deveria se preocupar é com um dos compradores de pé que de pé. O dia que eles deixarem de ser virgens, a economia do país quebra. E os rapazes da escola ficam encarando e tentando se aproximar da Olive e achando que ela vai acasalar com qualquer um só porque ela perdeu a virgindade. Isso não faz o menor sentido, né? Outra coisa que me incomoda muito nesses filmes é, tipo, a necessidade de ser um filme de adolescente e que o tema principal é sexo. Meio questionável isso aí. Sabe, tipo assim, pra que forçar a sexualidade no adolescente, tipo, que... Não sexualidade, tipo, gostar de homem e mulher, eu digo, tipo, a necessidade de enfiar o pau nas coisas, tá ligado? Deixa os adolescentes ser felizes, mano. Qual que é a necessidade de tudo ser sexo, velho? Porra. Pelo mundo mais... Mas sem sexo. É porque alguém realiza o coito que ela necessariamente vai querer realizar com você. Muito pelo contrário. Normalmente, quanto mais você faz de uma coisa, mais exigente você se torna com a que... Ou, por exemplo, meu primeiro beijo foi com uma garota que não só roubou meu primeiro beijo, como ela também roubou meu celular. Eu tive que caminhar 40 minutos a pé às 4 da manhã pra voltar pra minha casa. Depois eu só voltei a boijar uma pessoa um ano e nove meses depois. Boijar uma pessoa um ano e nove meses depois. Pois. Mas a Olivia até que gosta de finalmente ser notada. Não, mas agora também que eu percebi que ela parece que tem 43 anos. Impressão sua. Já todo mundo chamando ela de vagabunda pelas costas. Eu não concordo muito em chamar uma pessoa de vagabunda ou vagabunda só porque ela realizou o coito. Ainda mais se ela só fez uma vez. A mesma coisa que você chamar de doutor um aluno do primeiro semestre de direito. Na aula de literatura eles estão estudando... Já tá errado você chamar de doutor qualquer um que é da área de... De direito e não tem um doutorado. Disse mesmo, hein? Disse mesmo, hein? Lacrou. Lacrei, lacrei. Tá ouvindo o som? Do tabu sendo quebrado? Pelo amor de Deus. A letra escarlate. Que conta a história de uma mulher que teve um caso com um pastor da cidade. E ela foi forçada a usar a letra A abordada em suas roupas. Pra que todo mundo saiba que ela é adúltera. Pelo visto ela levou muito a sério aquela brincadeira de quem chegar por último é a mulher do padre. Daí uma menina começa a provocar a Olivia. Dizendo que ela também deveria abordar um A nas roupas dela. E a Olivia chama ela de vagabunda. O que faz com que o professor mande a Olivia pra diretoria. Essa escola, ela é muito conservadora pra uma escola pública. Não pode... É então, pô? Caramba. Nem chamar a vagabunda de vagabunda. Na minha escola era o próprio professor que te chamava de vagabunda. Caralho. Não vou mentir que já presenciei coisas do tipo. Só não tenho memórias muito vívidas, mas sim. E nem era a escola pública, tá? Deixar isso claro. A Olivia espera a vez dela de entrar na diretoria. Ela avisa dois rapazes saindo de lá. Que aparentemente brigaram entre si. E um deles tá com a camiseta cheia de furo. E eu não sei se... Eu acho que é o estilo, hein, mano. É assim mesmo. Isso é pra ser moda? Ou se é pra simbolizar que ele brigou? Mas ficou horrível. Ele tá parecendo um queijo. No dia seguinte... É que eu acho que o estilo de camiseta você tem que usar com outra por baixo, né, mano? Ah, pode crer. Tipo, sei lá, com uma manga preta. Uma manga preta é foda. Uma manga escura. Uma manga longa preta. Manga longa preta. Esse vestido aí de jovem é... Foda. Foda. Depois da aula, a Olivia cumpre o castigo dela da detenção. Junto com um rapaz chamado Brandon, que foi um daqueles que... Mano, ela só chamava de vagabunda e teve que limpar o ginásio. Caralho, mano. Imagina os caras que estavam brigando ali de luta, velho. Um deles vai ser executado em praça pública. E o outro vai passar o resto da vida fazendo serviço comunitário. Em praça pública. Em praça pública. E ele diz que ele é homossexual e ele sofre muito bullying por conta disso. Por isso que ele tava brigando com aquele rapaz. Ah, que viadagem, mano. Oxi. Então, a Olivia sugere que ele haja de forma mais hétero pra que deixem ele em paz. Que porra de conselho é esse? Nossa, que conselho merda. Nossa senhora. Age que nem homem. Doutor, eu sofro muito racismo porque eu sou preto. Eu não vou nem falar qual que seria o conselho dela, né? Né? Melhor não falar em voz alta. Foi assim que o Michael Jackson surgiu de novo. Chega pra uma pessoa sofrendo homofobia e fala pra ela. Já tentou ser menos frutinha? Que ele é educado, né, mano? Já tentou ser menos boiola? Ah, bichona. Esse negócio aí de ser gay é mó viadagem, mano. Para com isso. Pelo amor de Deus. Que isso? Se alguém chegasse em mim e falasse pra eu tentar ser menos asiático, eu ia ameaçar comer o cachorro dela. Eu ia abraçar todos os periódicos possíveis, verdadeiros ou não, sobre ser asiático. No dia seguinte, o Brandon vai até a casa da Olive e propõe pra ela que os dois fingem ter realizado o famoso relacionamento sexual. Assim, os rapazes iriam achar que é hétero e a Olive manteria a fama dela de vagabunda. Primeiro que ela não é vagabunda, mas é bastante estranho que qualquer um dos dois... Não, é estranho que ela queira manter essa fama, tá ligado? Então... Que os outros pensem isso deles. Mas a Olive aceita ajudar o Brandon porque ele diz que ele não aguenta mais sofrer com a homofobia todo dia na escola. O triste disso tudo é que o Brandon não quer nem tentar falar com o diretor da escola porque ele sabe que ele não gosta dos LGBTs. E me surpreende bastante que essa escola não ensine bruxaria porque ela realmente parece ter sido escrita pela J.K. Rowling. Então, na festa de uma colega deles, o Brandon e a Olive vão pra um quartinho e começam a fazer uns barulhos pra simular que eles estão realizando coito. E todos que estão ali do outro lado da porta tentando escutar tudo, acreditam que aparentemente pular... Meu Deus do céu, velho. Não, esse roteiro tá incrível. Porra, é essa? Roteirista, chat, GPT. Na cama e gritar de felicidade é o mesmo barulho do sexo. E foi assim que eu descobri porque eu fui banido de três camas elásticas. E quando o Brandon sai do quarto todo orgulhoso, todos acreditam que ele é hétero e comemoram bastante. O que não faz sentido algum. E comemorar que outro cara tem a mesma orientação sexual que você não é algo essencialmente, exclusivamente. Prejudicial. Em casa, Olive recebe uma ligação da Rui. Eu falo, é prejudicial, porque se ele também for hétero, é menos mulher pra você, entendeu? É, então você tem que torcer pra todos os seus amigos serem gays, velho. Por isso eu apoio vocês, Kai. Oxi. É. Que dá um sermão nela por ela ter dormido com o Brandon, dizendo que a escola inteira tá chamando ela de vagabunda e ela mesma tá começando a achar isso da Olive. A Olive supostamente dormiu com duas pessoas e tão chamando ela de vagabunda. É tipo fazer dois gols e ser chamado de Messi. É tipo fazer dois omelete e ser chamado de Masterchef. É tipo socar duas pessoas e ser chamado de Rock Balboa. É tipo ofender duas minorias e ser chamado de Solista. É tipo... Oxi. Não compreendi. Eu acho que é assim que funciona mesmo, né? Não existem tantas minorias assim pra você ofender, tá ligado? Se ofendeu duas, você já é Solista. Né? Fazer dois filmes ruins e ser chamado... O DDD muda na hora. Foda. ...dois minorias e ser chamado de Solista. É tipo fazer dois filmes ruins e ser chamado de Percy Jackson. E eu não entendo a Rihanna não querer criticar alguém quando ela acampa com os pais dela, pelados! Ela tem muito mais material pra sofrer bullying do que a Olive. A Olive fica furiosa com isso e... É que vamos olhar de novo a mãe dele, a mãe dela, vai? Opa, boa tarde. Ela tem... Ah, mano. Eu acho que eu entendo porque ela não sofre bullying, né? Os caras devem, tipo, gostar, tá ligado? Não tem sentido, entendeu? Ela aborda em algumas de suas roupas a letra... Fica furiosa com isso e decide abraçar a fama equivocada que ela ganhou. Ela aborda em algumas de suas roupas a letra A e começa a vestir essas roupas... Eu tenho muito orgulho pra ir pra escola. O que é um pouquinho estranho porque, primeiro, só vai entender quem lê o livro. E, segundo, quem lê o livro sabe que a protagonista do livro foi tratada injustamente e ela não era uma vagabunda. Na escola, um garoto chamado Evan se aproxima da Olive dizendo que sabe do acordo que ela tem com o Brandon. E pergunta se ela não pode fazer o mesmo por ele. Ela fica com dó do rapaz e aceita dizer que o rapaz apalpou o peito dela desde que ele deu um gift card de 100 dólares pra ela. Depois disso... Beleza, eu entendi como o bagulho vai começar a escalonar agora. Que filme ruim. Começa a correr pela escola com o boato de que a Olive estaria se prostituindo. Meu Deus do céu! E é assim que nasce uma prostituta de verdade. Logurizada, vamos ler uma bíblia. Vamos. Pessoas que sabiam da verdade solicitaram os serviços da Olive pra poder espalhar pra escola que eles ficaram com elas. Isso não faz o menor sentido! Por que que você pagaria 100 dólares pra espalhar pra escola que você ficou com uma prostituta? Se você tivesse a idade apropriada com esse dinheiro da... Não, sem falar que, tipo assim, considerando o poder de compra de 100 dólares, deve ser o preço de uma puta de luxo, né? Né? 100 dólares pra você comprar um cabareiro inteiro aqui no Brasil. Eu não vou tentar descobrir quanto que vale isso, mas... Porra, com 100 dólares, ah, deve dar pra fazer uma compra do mês, assim, saca? Com uma compra do mês, na zona. Pra de fato você ficar com uma prostituta e espalhar os boatos você mesmo, não que você deveria fazer isso. E se fosse pra pagar alguém pra me contar mentira, eu ia ser um psicólogo. Pelo menos lá tem pirulito na sala de espera. Enfim, a Olive basicamente abriu uma empresa pra espalhar fake news nessa altura. E pelo menos ela tá sendo paga por isso, ao contrário das suas tias no grupo do WhatsApp. Mas um tempo depois as coisas começam a ficar mais sérias. O professor de literatura chama a Olive pra conversar, porque ele fica preocupado ouvindo esses boatos que estão correndo sobre ela. E ele também pede pra esposa dele, que é conselheira da escola, conversar com a Olive. Só que essa conversa não é nada produtiva. A conselheira só dá um monte de camisinha pra Olive e manda ela soltar a franga. Tá correndo boatos... Que porra foi essa? Que empoderamento, mano. Ela falou, caralho, ela transa. Eu queria muito estar transado na minha vida, né? Só limpa esse brocha desse meu marido. Aí ela foi lá e falou, mano, despiroca, só não pega HIV. Considerando o quão preconceituosa essa escola, ela pode ter acrescentado, só não pega HIV, que é coisa de... Você entendeu, né? Você entende. É, exato. Sua escola de que uma aluna tá se prostituindo, você não dá camisinha e manda ela soltar a franga. É tipo ver alguém pegando fogo e dar uma bala laica pra ele. Logo depois o Mika entra na sala. Olha, é que você sabe o que é uma bala laica além da bebida? Não. Lalaica. É isso aqui, ó. Por quê? É um instrumento típico da Rússia. Eu queria, eu queria estar pegando fogo e ganhar uma bala laica, velho. Mal caro pra importar essa bosta, velho. Pelo amor de Deus. Olha que bonita essa aqui, ó. Pica, né? Muito pica. Sala da conselheira. Ele é o namorado super cristão da menina super cristã, a Mariane. Além disso, ele tem 22 anos de idade e ainda não conseguiu se formar no ensino médio. Talvez isso explique por que as pessoas dessa escola fazem bullying por coisas banais. Só tem jegue lá. Como que a Olive tá sofrendo bullying de uma menina que namora um cara de 22 anos que ainda não conseguiu se formar? Ela é a pessoa mais patética da escola. A coisa mais fácil do mundo é fazer piada com essa menina. Tipo, isso aqui é o que eu consegui pensar em apenas 3 minutos. A Mariane é uma garota tão de família que ela decidiu namorar o próprio pai dela. Pelo menos a Mariane escolheu esperar. O namorado dela prender a tabuada. O namorado da Mariane é tão burro que ele reprovou no exame de urina. O namorado da Mariane é tão burro que ele usa shampoo anti-queda pra andar de moto. É brincadeira. Ele nunca usou shampoo de queda. Mas deveria. Isso é só um rascunho. A Olive pergunta pra Mariane por que o namorado dela tá indo ver a conselheira. E a Mariane diz que os pais dele estão passando por um divórcio e ele tá muito mal com isso. Isso faz sentido porque ele é um cara de 22 anos que não conseguiu sair do colégio. Ele com certeza é um motivo do divórcio. É muita idade, né, mano? 22 anos, velho. É um 4 anos, velho. A mais do que a média. A Olive tenta consolar um pouco a Mariane e a Mariane imediatamente se abre pra ela e começa a considerar a Olive uma grande amiga. Ela até chega a pensar que foram as orações dela que salvaram a alma da Olive. E é bizarro ela pensar que as orações dela tem mais impacto na vida de alguém que o próprio bullying que ela pratica. Mas essa história não dura muito tempo porque no dia seguinte o Mika vai parar no hospital com muita dor e ele descobre que está com clamídio. E o rapaz, que era pra ser virgem, disse que ele pegou isso da Olive. A Mariane... Que? Pelo visto é uma DST. Mas ele não pegou dela. Ué. Ela não se prostituia de verdade, Skyro. Era de mentira. Meu Deus. Dá um tapão na cara da Olive quando fica sabendo disso. E a Olive, sem entender nada, vai até a conselheira pra saber se ela sabe de alguma coisa. Mas ela acaba descobrindo que a conselheira tá tendo um caso com o Mika e foi ela que passou clamídia pra ele. Pelo amor de Deus. Mano, que bagulho bizarro, velho. Por isso que a conselheira mandou ela despirocar, velho. Porque quando ela sabia que ela ia passar clemência pro moleque... Clemência. Nossa senhora, velho. E não teria acontecido se ela não tivesse dado todas as camisinhas pra Olive, que nem tá usando a Olive. A Olive ainda fica com dó da conselheira que vai perder o emprego e o casamento, caso descubram o que ela tava fazendo. Ah, não, 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 não. Eu não sei porque que ela tá com dó. Ela é uma péssima conselheira e uma péssima esposa. Ela merece deixar... Ela não é pedófila, o cara tinha 22 anos. É verdade. Ó o loophole aí, mano. Fizeram o cara ter 22 anos pra não ser pedofilia. Essas duas coisas. Mas a Olive decide assumir a culpa por ter passado o DST pro Mika. Já que todo mundo acredita que ela é uma grande realizadora do coito mesmo. Os cristãos da escola se enfurecem e começam a protestar a presença da Olive na escola. Como se ela fosse o próprio anticristo. Mano, esse filme não faz sentido, velho. Eu tô ficando com raiva, velho. Por quê, mano? O ar de anticristo na roupa aí, ó. Então ela decide tentar entendê-lo. Ela vai até uma igreja perguntar qual é o posicionamento deles em relação a mentiras e adultério. Mas ela acaba descobrindo através de um porta-retratos que o pastor da igreja é pai da Mariane. Ou talvez não, porque essa foto no porta-retratos tá extremamente... Mano, que foto bizarra, velho. Olha isso. Assustador. Nossa senhora, velho. É tipo... Tudo é montagem, velho. Photoshopada. Claramente recortou e colou essas pessoas juntas com ele, igual eu fazia com as fotos do One Direction. Se eu fosse a Olive, eu chamaria a polícia pra esse cara. Na escola, um rapaz chamado Anson convida a Olive pra sair. E ela aceita porque durante todo esse tempo as pessoas estavam mais preocupadas em inventar que estavam saindo com ela, do que de fato tentar chamar ela pra sair. Talvez a história da Clamídia tenha alguma coisa a ver com isso. Mas durante o... Aposto que ele só chamou pra sair com ela porque ele realmente quer tentar fazer o ato libidinoso. Contra o deles num restaurante, a Olive avista a sua ex-melhor amiga. E ela decide ir embora porque a Rihanna não tem uma quedinha pelo Anson. E quando ela está prestes a entrar no carro do Anson, ele oferece um gift card de 200 dólares pra ela. E tenta agarrá-la e beijá-la à força, achando que ela realmente é uma prostituta. Se ela realmente fosse uma, você não acha que já teria um chamado? O conselho tutelar, ô seu animal! Você acha mesmo que ela iria se prostituir por um gift card? Uma menina privilegiada dessa pegando Clamídia pra ter Spotify Premium? Que mundo que essas pessoas vivem? A Olive consegue se livrar do rapaz e logo em seguida o Todd encontra ela. Todd é o rapaz de quem a Olive sempre gostou. E eles sabem que todos os boatos sobre a Olive são mentira porque quando eles eram mais novos, numa daquelas brincadeiras de verdade ou desafio, ele estava muito nervoso pra beijar a Olive e ela aceitou contar pra todo mundo que eles beijaram. Mas eles não estão meio novos não pra beijar na boca? É literalmente uma criança. A Olive então decide desmentir todos os boatos que circulam sobre ela porque ela está cansada de ser tratada como uma garota de programa. Ela procura todos os seus clientes. Olha, caralho! Ela cansou, você acredita nisso? Teve um lápis de lucidez. Caraca, hein, mano. Eles estão dispostos a contar a verdade. Porque estranhamente eles estão fazendo muito sucesso com as garotas agora que todo mundo pensa que eles pagaram por sexo. Qual que é o problema das pessoas dessa escola? Nem mesmo a conselheira da escola quer contar a verdade sobre o caso dela com o Mika. A Olive então, muito brava, decide contar pro professor que é marido dessa conselheira que ele está sendo corno por um aluno de 22 anos. Acho que esse professor vai pensar bastante antes de repetir alguém novamente. E agora o Mika conseguiu acabar com dois casamentos em uma semana. Daí a Olive invade a apresentação das cheerleaders, faz uma dancinha e convida a escola inteira a assistir a live dela beijando o Todd mais tarde. E eu não sei como que ela não é expulsa da escola. Ela chamou uma menina de vagabunda e foi parar na diretoria. Mas agora que ela promoveu uma live dessas, não acontece absolutamente nada com ela. Mas na live dela, na verdade, ela conta toda a história dela, expondo todas as mentiras, inclusive o caso da conselheira com o Mika. E por algum motivo, os pais dela estão assistindo a live. Primeiro que eu não sei como eles ficaram sabendo disso. Mas eles assistem sentindo o maior orgulho da filha. Sendo que ela é uma mentirosa compulsiva que se vendeu por Geek Card. Estranhamente, é assim que o filme termina. Eu não sei exatamente qual que era a lição que era pra eu ter aprendido com esse filme. Mas eu com certeza preferiria estar nadando em live pra fazer esse filme, velho. Quem que eu depois pensou? Nossa, que ideia boa. Bolo. Bolo. Toque de bolo que eu não sei o que fazer com. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se inscreva pra concorrer a um pedaço de bolo. Mano, que bizarro, velho. Eu tô abismado, velho. Eu tô traumatizado. Nossa, eu nem assisti esse filme. Eu quero apagar ele da minha mente, velho. Eu nem vi o filme, velho. Como que eu vou querer apagar um filme que eu não vi?